Liguei, diz que vai vir. 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 Vai dar uma canseira nele ali. Liguei, diz que vai vir. 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 Pegaram ele. Nossa, cara, que dó. Ai, não consigo ver essas coisas. Ai, não consigo ver essas coisas. Meu Deus. Que idiota. Ai, não consigo ver essa coisa. Nossa, deu tiro, deu tiro, deu tiro, deu tiro, deu tiro. E aí, não consigo ver. Obrigado.